Como se reinventar com o preço atual das coisas? Tá tudo muito caro. Tá caro, né, mano? Brechó é uma opção? Brechó pode ser uma opção, mas é loteria. Porque você não sabe o que você vai encontrar, né? Tipo, quando você vai para o brechó é uma incógnita. O que a gente está fazendo com o nosso brechó... É. Não é normal. Não é normal. Porque não tem brechó para homem. É difícil. Vocês vão levar as minas, mas vocês estão abrindo aí para mim e nem levavam as minas. Porque em brechó de mulher não tem roupa de homem, só para te avisar, tá? Só para te avisar. É... Mas é... Mano, precisar... É difícil você achar brechó para homem. É. E é sempre umas roupas de tio bizarro. É, então. Quando tem, você não encontra aquele tênis legal, aquela camiseta legal, entendeu? Então, realmente, esse evento, o Brechó Monstro, é um evento... Claro que é um evento esporádico. É um evento de um dia. Eu também acho que se a gente fosse fazer um... Ah, não. A gente vai abrir uma loja, por exemplo. O Brechó Monstro vai ser uma loja a partir de agora. Não durava muito tempo, não. Ia ser um pouco mais difícil, entendeu? Porque, realmente, a curadoria nas peças masculinas é um pouco mais difícil do que das peças femininas. Mas, é... Você pode encontrar alguma coisinha ou outra em brechó. Pode ser uma opção. Você pode buscar também saldos das lojas, o que é bem legal. Então, por exemplo, roupa de inverno, compro na Zara sempre no saldo. Sacou? É. Sucesso. Que é no verão, por exemplo. O saldo deles de inverno, entendeu? Sucesso, sucesso. E vai muito bem. Fica um preço mais acessível. E eu consigo usar aquela peça no inverno, na próxima estação e tudo mais. Porque, realmente, são peças legais, né? De inverno e tudo mais. É... Então, você pode buscar isso. Eu fazia isso... Ainda faço, né? Buscar os saldos, buscar as oportunidades e tudo mais. Então, basicamente, é isso. Você tem que ir se reinventando nisso. E conhecer marcas diversas, entendeu? Você não se limitar... Ah, beleza. Eu conheço, sei lá, a calça da Levis. Só existe calça da Levis? Não. Entendeu? Existe uma infinidade de marcas que são mais acessíveis, são diferenciadas, estilos diferentes, etc, etc, etc. E o cara tem que, tipo assim... Ah, quero... É... Refazer meu armário, mas não sei comprar. Vai caçar, caralho. Se você não tem grana... Pesquisa. O que me incomoda é você ser pobre e burro. Sabe? Você pode ser um dos dois. Os dois juntos não dá. Pobre, inteligente, tudo bem. É. Ou rico e burro. Tudo bem. Porque rico que compra coisa merda e não usa e joga fora, tudo bem. O cara não tem dinheiro, foda-se, sabe? O cara nem vai sentir essa falta, sabe? Só que se o cara é pobre e burro... Aí ferrou. Aí fudeu. Você tem que ser pobre e inteligente, porque aí você precisa usar seu dinheiro com inteligência redobrada. É. Porque se você é pobre e compra uma calça e ela não serve, irmão, é um quarto de salário que foi pro lixo, brother. Parabéns, você é burro. Sabe? Tipo, eu detesto me sentir burro. Então, e assim... E você já foi burro, com certeza, várias vezes. Já fui pra caralho. Caralho só que eu aprendi. É. Só que tem gente que gosta de ser burro. Tem gente que gosta da constância, né? Que gosta de ser burro pra sempre. Constantemente burro. Então, mano, pô, você não tem grana? Irmão, aprende. Braz. Vai caçar no Braz. Vai caçar no Bom Retiro. Pesquisa um conteúdo pra ver como é que eu posso me vestir melhor, o que eu posso comprar melhor. É, vai comprar na Shine, vai ler todos os reviews. Vê as fotos, analisa. Vê como é que fica, dá uma olhada. Hum, isso aqui não, isso aqui sim. Vê uma coisa de um influenciador, olha a roupa do cara no dia a dia. Pergunta pros seus amigos. Sabe, tipo, tá no rolê, viu uma roupa de um cara que tá no mesmo rolê que você? Pô, de onde é essa parada aí? É isso. Tipo, é legal mesmo, tals. Eu pergunto pra várias pessoas, mano. Você entendeu, mano? Eu vejo alguma coisa que eu pergunto, eu falo, não, de onde é esse tênis aí, mano? Pô, direto. Direto. Direto, mano. Eu faço isso com você, caralho. Quando você não olha o que você tá usando, eu falo, mano, de onde é isso aí? Tipo, é louco, né? O Luca veio aqui, eu perguntei da camisa oversized dele, que é linda. Comprei uma, virou uma banderola em mim, preciso comprar um tamanho menor. Veio uma oversized demais. Virou um vestido. Mas... Mano, o problema é ser pobre, preguiçoso e burro, velho. Você é pobre, preguiçoso e burro. Essas três características aí não tem como não. Nem pense em roupa, velho. Você vai ter outros problemas na sua vida que roupa é o último, sabe? É, tipo isso.